Oi meus amores, tudo bom com vocês? Dá oi Cacá! Oi gente! Gente, essa é minha irmã que apareceu no vídeo aquele dia, eu acho que vocês queriam ver ela de perto. Ela disse que não estava muito adequada porque ela não arrumou o cabelo, ela não fez maquiagem. Hoje é sexta, hoje que é o dia de arrumar. Então ela estava meio que se escondendo dos vídeos, mas eu falei pra ela que o pessoal não repara isso, né? Imagina! E agora a gente vai ali no mercadinho comprar pão. Esse mercado que eu vou é aqui na rua da casa da minha mãe mesmo, é pertinho, ó. É lá na esquina do mercado e aqui na outra esquina é a casa da minha mãe. E aí uma coisa que eu queria falar pra vocês é que esse mercado que eu estou indo agora é o mesmo mercado que eu conheci o Reginaldo quando a gente começou a namorar, gente. Quer dizer, quando a gente começou a se paquerar, né? Porque tem uma longa história esse mercado. A gente até já falou no canal em alguns vídeos sobre essas paqueras que a gente paquerou dentro desse mercado. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde a gente conta um pouco da nossa história de como a gente se conheceu. Mas enfim, foi esse mercado, foi graças a esse mercadinho que o Reginaldo se conhecemos, namoramos e casamos. E estamos aqui hoje com essa bênção aqui, né? E agora então eu vou comprar um pão. E eu vou comprar também uma mortadela, gente. Porque aqui em Rancharia e em São Paulo é o único lugar que eu consigo comer mortadela defumada, gente. Porque lá em Santa Catarina eles não vendem desse tipo, que no mercado fatia na hora. Lá em Santa Catarina eles vendem embalado só. E aí a mortadela não é tão boa, então eu tava morrendo de vontade de comer essa mortadela aqui de Rancharia. Então bora comigo! Você vai comprar, filha? Onde você vai com a salsicha, menina? Você vai comprar? Olha, eu vou comprar pão. Reginaldo, o que você tá fazendo no chão? Tô com uma fome, né? Tô desmaiando aqui, ó. Pera aí. Eu pensei que você tinha me abandonado, velho. Por quê? O que você tá fazendo no chão? Tô com uma fome, mano. Tô desmaiando. Vamos lá, velho. Você deixou lá no mercado sozinha nem pra ir comprar um pão. Ninguém mexeu com você não, né? Ai, amor. Uns três que me levaram pra casa. Falou que também queria casar comigo igual você. É, amor. Saudade do papai, você tava? Tá, saudade do papai. Olha, eu andei a pé na rua, papai. E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês, então, a mortandela que eu falei pra vocês. Ó, essa daqui é a mortandela defumada. Ó, mortandela defumada da Seara. Ó, essa daqui deu 300 e poucas gramas, deu 5 reais, ó. E a Cacá já no pior de tempo, né, Cacá? Já tá no segundo pão? Ah, tá. No primeiro, hein? Do terceiro, filha. E aqui tá a minha mãe e a minha avó. Dá bom dia, mãe. Bom dia, pessoal. E aqui, bom dia, avó. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? E o Reginaldo. Você também já tá no pão, Reginaldo? Melhor hora. Melhor hora. E você, meu amor, você não vai comer um pãozinho? Eu vou comer banana, mãe. Uma bananinha. Depois eu vou comer um pãozinho. Você já vai pro segundo pão, né, então? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu vou comer o pãozinho. Eu vou comer. Eu vou comer. Pensa no calor que tá aqui, gente E eu coloquei essa menina pra tomar banho Dentro de uma bacia, gente Pra ela ficar fresquinha Eu coloquei uma calcinha nela E ela tá toda feliz aqui, gente Tá gostoso, gente? Tá bom, meu amor? Tá? Você tá brincando aqui com seu copinho? Hã? Linda, é da mãe E seu pai fazendo o quê? Fazendo a barba Vai sair hoje, amor? Eu tenho que me cuidar, né? Hoje a gente vai sair Vai reunir a família toda Aqui, ó Fazendo a minha barba Hoje você tá ficando bom O que você vai fazer de diferente nessa barba? Poxa, você não viu, não? Ficou bonito já Fiz um cavanhaquinho Ah, você já fez? Uhum Ai, amor, não tinha reparado Cavanhaca, eu fiz uma linha assim É brincadeira, eu tinha reparado sim Você já tá lindo, né? Ficou bonito? Tá lindo Vai ficar mais bonito ainda Aquele pão que a dona Carlinda vai fazer hoje Ah, é? É, pão caseiro Antes de falar do pão caseiro da minha avó Eu quero falar pra vocês Como o Reginaldo mencionou A gente vai sair hoje à noite A gente vai reunir a minha família toda Com a família toda do Reginaldo E a gente vai sair à noite pra passear E a gente vai sair à noite pra passear Pra conversar, né amor? Pra gente se unir e comer um lanche Aquele lanche gostoso Mas enquanto isso A minha avó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ela já tá aqui fazendo um pão caseiro, gente Esse pão dela é famoso Porque eu já tava com vontade, né vó? Aquele pão gostoso? Todo mundo tá querendo meu pão Todo mundo quer meu pão Todo mundo quer seu pão E assim, gente Assim que estiver pronto o pão Eu vou mostrar pra vocês como ficou o pão dela E aí se vocês quiserem Algum dia aí você vai ensinar a receita, pessoal, né? Então tá Vocês vão deixar aí nos comentários Se vocês querem que ela ensine a receita Que eu vou estar ensinando pra vocês A receita do pão da minha avó E aí uma coisa que eu vou fazer agora também Enquanto a Laurinha tá tomando banho Olha isso Ai que delícia, meu Deus Tá calor, mãe Tá calor aqui Gente, aqui tá muito calor E aí enquanto a Laurinha tá brincando ali Minha mãe tá até ali, ó Daqui a pouquinho eu vou lá fazer o cabelo dela Vou deixar ela bem bonitona Pra ela ficar bem animada Pra ela sair à noite A gente quer sim levar ela pra passear um pouquinho Pra ela se distrair Conversar com o pessoal Conversar com pessoas E aí então por isso que vai sair todo mundo reunindo A Cissa também vai Todo mundo, gente Toda a família do Reginaldo E toda a minha família Vai sair todo mundo junto hoje Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha só Meus amores A delícia que ficou O pão da minha avó, gente Olha isso Tô louquinha pra experimentar Só que eu não vou experimentar Porque eu vou deixar pra um Reginaldo experimentar Ele saiu Daqui a pouquinho ele volta Então a gente vai esperar pra ele experimentar Mas olha só a delícia desse pão Tá de parabéns, avó Tá lindo, hein Obrigada E agora a gente vai explicar pra vocês O porquê dessa água aqui E o porquê dessa bolinha aqui dentro do copo Gente, cada um tem um segredo, né Tem um segredo do seu talento Pra fazer o pão Pra fazer esse pão caseiro A minha avó tem duas dicas Que é dois segredos dela Que eu vou falar aqui pra vocês Pra vocês entenderem Como que saiu esse pão tão delicioso Primeira coisa, gente Essa é a dica aqui, ó Do copo com água E uma bolinha da massa O que que ela fez? Eu vou explicar pra vocês Quando ela tava enrolando os pão Ela tirou um pedacinho da massa E ela colocou dentro desse copo com água O que que significa? Quando essa bolinha subir, gente Porque quando você joga a bolinha Ela vai afundar no copo Ela vai afundar Ela vai ficar aqui no fundo E aí na hora que essa bolinha subir Do jeito que tá aqui Significa que o pão tá no ponto pra assar, né Quer dizer que ele já descansou O suficiente pra assar Só que nessas horas que ela colocou a bolinha Ela colocou o pão pra descansar Sabe como que ela coloca esse pão pra descansar, gente? Ela coloca na mesa E ela cobre com uma toalha de mesa primeiro E depois ela cobre com uma coberta, gente Aquela coberta bem quentinha E que ela só usa pra fazer o pão, né Aquela cobertinha Aquela cobertinha sacrada Que ela não usa mais pra nada Só pra fazer o pão E aí então É essa a dica, gente Tem que manter o pão quentinho Enquanto ele tá descansando Eu não sabia dessa dica E olha que eu morei aqui por tanto tempo E eu nunca prestei atenção A gente vai fazer o pão E são dicas valiosas, né Porque é o que deixa o pão desse gente, gente Olha só que delícia E aí quando tira do forno Já vai falar também? Ah, pode falar É mais uma dica Mais uma dica Quando tira do forno Você põe ele na mesa de novo E cobre com a mesma coberta Pra ele ficar macio Ah, isso aí vai deixar macio depois? É, deixa macio depois Que legal, gente E aí assim, eu quero que vocês deixem nos comentários Se vocês querem aprender a fazer a receita desse pão Porque aí minha avó, ela pode ensinar vocês passo a passo E ela pode também mostrar todos os ingredientes Pra vocês conseguirem fazer esse delicioso pão caseiro Então deixem nos comentários Que aí semana que vem ela vai estar gravando pra vocês Lembra quando eu disse pra vocês Que a gente ia estar mostrando pra vocês Toda semana vídeo de receita? Então, se vocês quiserem Na semana que vem Pode ser a receita do pão caseiro da minha avó Então deixem aí nos comentários, tá bom? Então assim que o Reginaldo chegar Eu vou falar pra ele experimentar essa delícia de pão caseiro Pra ele falar a opinião dele Porque o Reginaldo é o expert em experimentar tudo, né amor? Ele é Então vamos esperar ele chegar Meu amor, estava esperando você chegar Pra experimentar esse pão delicioso da minha avó Eu que não vi a hora de chegar, né? Pra experimentar esse pão aqui da dona Carlinda Você quer um pedaço também, filha? Vai lá pegar um pedaço pro papai? Meus amores, pensa num pão Além de macio Gostoso, tô a filha Tem um pedacinho pra coxer Põe, um pedacinho de pão Vamos experimentar, né Ana Carlinda? É, tem que experimentar A melhor é de... com os olhos de lado não Esse seu pão é maravilhoso Não Aorinha O Alô não quer não E aí, tá bom? Meu Deus do céu, Ana Carlinda Eu vou casar com a senhora De novo, mano De novo vai casar com você? Não deixa Eu vou casar de novo Já casei dez vezes, vou casar de novo Já casou dez vezes, né? Dez vezes Eita, mulher que gosta de casar E aí, tá aprovado ou tá aprovado? Tá aprovadíssimo Agora com uma manteiguinha, um leite de café Vou comer tudo esse pão aqui Tem mais lá ou não? Claro que tem Então tá bom Meus amores Vou mostrar pra vocês aqui agora Que tá todo mundo arrumadinho Olha só meu look Olha só o look da Cacá Ela falou que queria se mostrar arrumada Olha lá Agora eu vou mostrar a minha mãe aqui também Primeiro aqui minha avó Olha só como ela tá lindona Aqui o cabelinho Olha meu look Se você tem que passear Vê se acha um paquera Tá com o cabelinho todo arrumado Eu já arrumei o cabelo dela também E aqui tá minha mãe também Toda gatona Gostou, mãe? Gostei, amei Olha só o meu cabelo dela Olha só o look dela Tá todo mundo bonitão pra sair A Laurinha, gente Ela já tá arrumada também Depois eu mostro ela pra vocês É que o Reginaldo tá passeando com ela lá fora Porque tá muito calor, gente Mesmo a noite aqui Tá muito calor Então ele foi distrair ela um pouquinho lá fora E a gente já vai sair agora Quando eu chegar lá A gente mostra pra vocês, tá bom? Acabamos de chegar aqui Aqui, ó Você tava com saudade do Igor, gente? Tudo Saudade de vocês Agora vamos ver se essa mesa tá animada E aí Vamos ver, gente Essa mesa tá animada? E aí E aí Tá tudo Tá tudo mundo com fome Todo mundo com fome Tudo mundo com fome Olha lá gente, Dona Carlinda, Sônia, a Dona Cissa ali, ela falou que vai comer três lanches, meu Deus, vai dar prejuízo. Aí o Yuri, esse ali é meu irmão, gente. Você acredita que ele tem bigode, gente? Estou impressionado, como que o tempo está passando rápido e eu estou ficando velho. Ali a namorada dele, grávida de oito meses. É brincadeira, gente. Se ela é meu pai, essa aqui é minha mãe. Essa aqui é a irmã adotada da Anne. É a cara da Anne, né, gente? Meu Deus, só que ela nasceu feia. Essa aqui é o namorado dela, noivo, né? Casado. Casado? Casado, já é de casado. Essa aqui é a Anne, vocês conhecem, né, gente? Prazer. Eeeeee! 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 Eu nunca vi meu irmão apaixonado desse jeito, cara. Mas continua feio, entendeu? Mas fazer o quê? O importante é que o amor está fazendo bem pra ele, entendeu? E aqui é a Monalisa. Está com fome, Monalisa? Estou. Então... A Laurinha acha que está com fome. Bora aqui. A Laurinha. Eeeeee! 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 O que é isso? O que é isso?